Olá amigos do canal, aqui é Regi de Sá. Mais uma vez estamos aqui para aprender música, para aprender a tocar violão. E a música que a gente vai aprender hoje chama-se Fã Número 1. Uma música muito bem interpretada por Guilherme Arantes. A música é dele, é música composta por ele e cantada por ele. Muito bonita. Uma música que ainda hoje é cantada pela qualidade da música que é. Pela beleza que tem a música e a letra. Certo? Então, bora para o vídeo. O dedilhado dessa música é assim. Zero, um, dedo dois e três juntos. Um, certo? Zero, um, dois e três juntos. Um, zero. Isso corresponde a um tempo, tá? Vendo de pertinho aqui. Zero, um, dois e três juntos nas cordas de baixo. Um, um, a terceira corda e zero. Zero, um, dois e três juntos. Um, zero. Corresponde a um tempo. Zero, um, dois e três juntos. Bora ver como é que toca. Perceba que a gente está tocando... Para 90% da música vai ser dois tempos em cada nota. Perceba. Deixa eu afastar aqui. Deixa eu ver aqui para ficar mais visível. Ó. Um, dois. Um, dois. Entendeu? Ó. Você nem desconfia e o que eu não daria por seu amor. Entendeu aqui, ó. Faz. Só que você já cai na nota. Que é um sol com sétima aumentada. Onde você anda... Onde você anda... Entendeu? Onde você anda... Nem sei como chama a sua atenção. Eu existo. Aposto que pode dar certo... Aposto que pode dar certo... Esse romance aberto dentro de mim... Para quem tem dificuldade em pestana... Que é um faz sustenido, tá? A gente pode simplesmente tirar esse dedo daqui da pestana... E colocar aqui na segunda corda... E colocar aqui na segunda corda... Aqui, dessa forma, certo? E a gente toca na quinta corda... Até a segunda corda. Não toca nem a primeira nem a sexta. Fica... Entendeu? Que eu existo... Aposto que pode dar certo... Esse romance aberto dentro... Entendeu? Entendeu aberto dentro de mim... Você nem imagina... Que eu te enlugaria... Toda de som... Luz da riba alta... Te quero no palco... Entra em cena... Faz seu número... Faz meu gênero... Ser seu fã número... Aqui esse já foi um tempo em cada nota... Ser seu fã número... Zero, um... Dois e três juntos... Um tempo em cada nota... Ali no gargarejo... Jogando beijo... Aí começa de novo... Você nem desconfia... E o que eu não daria... O seu amor... Onde você anda... Nem sei como chamo a sua atenção... De novo... Que eu existo... Aposto que pode dar certo... Esse romance aberto dentro de mim... Ou pode ser... Romance aberto dentro de mim... Você nem imagina... Que eu te enlugaria... Toda de som... Passar... Luz da riba alta... Te quero no palco... Aqui vai um tempo também... Dois tempos... Luz da riba alta... Há um tempo só aqui... Te quero no palco... Dois tempos... Vai vir pra lá com o sétimo... Palco... Entra em cena... Faz seu número... Faz meu gênero... Um tempo... Ser seu fã número... Ali no gargarejo... Jogando beijo... Repete... Entra em cena... Faz seu número... Faz meu gênero... Ser seu fã número... Ali no gargarejo... Jogando beijo... Ok gente... Esse é o vídeo que eu queria deixar pra vocês... Espero que vocês tenham gostado... Espero que vocês sintam facilidade em aprender... Quem gostou já sabe... Curta, compartilha... Se inscreve no canal... Para fortalecer... Esse canal aqui... Para que ele possa... Crescer... E essas aulas possam ser... Mantidas aqui no Youtube... Certo? Que fosse aqui... A seu amigo... E... Grande abraço pra vocês... Vejo vocês na próxima aula... Tchau gente! Tchau tchau...